Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui com nós está tudo bem, graças a Deus. Vou fazer aqui um vídeo rapidinho de um bolo. Esse bolo não vai leite e nem vai farinha de trigo. Então vamos iniciar mostrando para vocês o que eu vou colocar. Aqui eu tenho três ovos, uma pitada de sal, três colheres de margarina ou pode ser manteiga, uma xícara de açúcar, uma xícara de amido de milho ou seja maisena, uma xícara de fubá, um limão, 100 ml de água e uma colher de fermento. Então vamos lá, vamos iniciar. Vou cortar o limão, pode ser qualquer limão, não precisa ser tal limão ou tal limão, ou se é limão é limão. Coloca um limão, é suco de um limão. Então vamos lá. Deixa eu puxar para cá, puxar meu liquidificador. Vou quebrar os três ovos, ovos novos, tá? Não precisa ter receio, porque eu tenho certeza do que eu tô fazendo. Já vi pessoas comentarem em meus vídeos, ah o certo é você quebrar esses ovos fora, vai que tá estragado. Não, eu faço as coisas com certeza. Quando eu tenho certeza que os ovos são novos, eu quebro já no liquidificador. Agora, se eu tiver dúvidas, aí sim, aí eu quebro separadamente. Aí agora eu vou colocar o sal, pitada de sal, as três colheres de margarina, ou você pode colocar manteiga, tá? Tem mais. Eu vou colocar um pouco de óleo também. Deixa eu pausar aqui para me pegar o óleo. Gente, já vou pedir desculpa para vocês, porque a luz do meu rig light, acho que deve ter queimado. Apagou agora no momento. Então, vamos lá. Vou colocar 80 ml de óleo, óleo de comida, tá? E vou colocar essa água com limão, 120 ml de água com limão. O suco do limão deu 20 ml. Já coloco também o açúcar e bato, tá? Bati uns 2 minutos. Agora eu vou colocar aqui, ó, numa tigela. Ai, gente, desculpa aí, mas tá ficando força, tá ficando com sombra. Eu acho que deve ter queimado as lâmpadas, os biquinhos de luz do meu rig light, porque apagou de uma vez. Vou colocar o fubá. E já coloco a maisena também. Meu forno já tá aquecendo. Agora começa a mexer aqui do meio, como sempre eu falo para vocês, né? Sempre começar a mexer do meio. Bem mexido. Na verdade, eu aumentei uma xícara de fubá, tá? Eu achei que tava muito líquido, coloquei mais uma xícara de fubá. Mexo bem, até desmachar todos os grúmeros. Vou pausar aqui para vocês não cansarem de ficar me escutando. Aí agora eu vou colocar o fermento, uma colher de fermento. Mexo bem. Até dissolver todo o fermento, misturar bem, né? Mexer bem para dissolver bem o fermento. Ai, dona Neza, mas eu tô achando muito líquido isso aqui. Você acha muito líquido? Se quiser aumentar mais uma xícara de amido de milho para aumentar, tá? E eu vou fazer só com a xícara mesmo. Agora vamos colocar na forma. Minha forma tá untada. Passei margarina no fundo, depois passei óleo. Tá? E vou colocar aqui e levar no meu forno. Que já tá pré-aquecido a 180 por 40 minutos. E bora pro forno, né? Meu bolo já assou. Tá muito quente ainda, acabei de tirar do forno. Então, quando ele tá bem quente, ele fica um pouco empaçocado. Ele não fica fofinho. E como eu coloquei ele numa forma mais grande também, ele ficou fino. Mas, vou mostrar pra vocês a fofura do bolo. Olha aí, ó. A fofura que fica, ó. Olha. Só que ele ficou fininho, porque a minha forma é grande. Eu sou acostumada a fazer bolo, quando essa tem receita pequena, na forma pequena, tipo forma de pudim, né? Mas, hoje, eu quis fazer nessa aqui e ficou fino. Mas, ficou assim o meu bolo, ó. Fofinho, ó. Ó. Hum. Ai, que delícia. Hum. Então, gente. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que gostem, tá? Espero que façam aí na sua casa. Façam numa forma mais pequena. Não façam igual eu, numa forma grande, pra ficar fininho. Deus que abençoe cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.